Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like. Ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. No capítulo 081, segunda-feira, 09 de janeiro, Valde é sincera com Sarmento e ele fica angustiado. Epifânia pede para Fabián ajudá-la a obrigar Chayenne a fazer exercícios. Samuel reclama por Ligia atrapalhar sua conversa com Beatriz. Penha conta para Cida que colocou Sandro na justiça. Dinha surpreende Inácio no tatame. Rosário pensa em Inácio. Sarmento desaparece de casa. Cida pede para Brunessa continuar ajudando Valda. Beatriz vê Samuel destratar Alana e Sirita. As empreguetes recebem um convite para participar de um programa de TV e socorro. Penha em contar para Chayenne. Dinha vai para a final no campeonato. Gracinha consegue acalmar Rubim e Ariela fica encantada. Sônia propõe uma parte dos lucros a Brunessa se ela fizer um bazar com as roupas de sua família. Inácio resolve lutar no lugar de Fred. Alana percebe o interesse de Samuel em Beatriz. Chayenne arma um plano para Fabián se aproximar dela. Penha e Cida não vão ensaiar com Rosário. Dinha e Inácio se beijam. No capítulo 082, terça-feira, 10 de janeiro, Inácio e Dinha tomam café da manhã juntos. Socorro fica tensa de não poder ir com Rosário para a gravação do programa. Sadro leva Patrick para jogar futebol. Inácio conta para Heraldo que resolveu se entender com Dinha. Socorro vê Patrick cair no futebol e corre para levá-lo ao hospital. Chayenne obriga a todos em sua casa a participar de um reality show. Isadora, Ariela e Sônia entregam suas roupas para Brunessa vender. Alana conta para Samuel que ela e Beatriz vão ao chopeuque. Ligia vai ao hospital para ver o que aconteceu com Patrick. Simone e Fabián provocam Chayenne no reality show. Ivone ganha uma geladeira de Penha. Sidney flagra Inácio e Dinha se beijando. Penha e Rosário discutem e Cida tenta tranquilizá-las. Laércio adverte Chayenne que o reality show pode acabar com sua carreira. Rosário recebe flores de um admirador e pensa que é Inácio. No capítulo 083, quarta-feira, 11 de janeiro, Sidney diz para Rosário que Inácio está comprometido. Inácio e Dinha saem para se divertir. Cida pensa na decadência do Sarmento. Sônia pede para Humberto vender um de seus quadros. Cida conversa com Russo sobre a obra em sua nova casa. Ivone se assusta com a boutique de Brunessa. Ariela cobiça a babá gracinha para cuidar de Rubinho. Rodney sente falta de Lhara. Val dá visitas Cida em seu novo apartamento. Sônia esbarra em Sandro e fica nervosa. Rosário recebe um novo presente de seu admirador secreto. Inácio avisa que vai buscar tia romana para trabalhar no buffet. Rodney fica decepcionado ao saber que não pode fazer nada sobre o desaparecimento de Sarmento. Sônia descobre que o marido vendeu o exemplar original da obra que pediu para Humberto anunciar. Sarmento procura Cida. No capítulo 084, quinta-feira, 12 de janeiro, Sarmento faz uma revelação surpreendente para Cida. Samuel combina um encontro com Alana no chopeuque. Penha aconselha Cida a não acreditar no arrependimento de Sarmento. Cheyenne é flagrada comenda escondida. Valda conforta Cida. Romana encontra um porta-retratos com a foto de Rosário na gaveta de Inácio. Rosário recebe um novo presente de seu admirador secreto. Samuel vai para o chopeuque e elege a prova. Cida procura Sarmento. Sandro pensa em começar a pagar a pensão de Patrick para acalmar Penha. Rodney conta para os grafiteiros que o vídeo da Borralho Creu fez sucesso em Berlim. Sarmento pede para Cida voltar para a mansão com ele. Samuel se irrita por Nentinho flertar com Beatriz e pega a moto de Yuri. Sarmento anuncia para a família que Cida é sua filha. No capítulo 085, sexta-feira, 13 de janeiro, Sônia, Isadora e Ariela não aceitam que Cida amore com elas. Ligia busca Samuel no hospital. Conrado defende Cida e Isadora se irrita. Sônia expulsa Sarmento de seu quarto. Cida decide voltar para a mansão e Penha se decepciona. Ligia conta a verdade para Samuel sobre seu pai. Rosário recebe outro presente de seu admirador e começa a ficar assustada. Conrado tenta se aproximar de Cida. Romana ouve Dinha implicar com o casaco que ela fez para Inácio. Alana visita Samuel. Cheyenne manda socorro sabotar o próximo show das empreguetes. Elano fica revoltado de saber que Cida voltou a morar com Sarmento. Cheyenne afirma que se casará com Fabián. Liara volta de viagem. Dinha abraça Inácio na frente de Rosário. Elano vê Conrado e Cida na piscina. Fonte. Cheias de charme. Novela da Rede Globo. Resumo dos próximos capítulos. Bem-vindo ao canal. Se estiver acessando pelo celular clique aqui. Acesse nosso site clicando aqui nesse link. Você também pode se inscrever no canal do YouTube. Clicando logo aqui abaixo do vídeo. De um like para ajudar a crescer o nosso canal. Clique aqui neste sino. Assim quando postarmos novos vídeos você será avisado. Na página inicial do site. Você verá as últimas postagens dos resumos de suas novelas.